Oi, pessoal, tudo bem? Fala oi, filha. Hoje é segunda-feira e começou os preparativos para o aniversário da Isa. Eu já fui agora numa loja de tecidos buscar TNT, azulzinho, tá vendo assim, ó? Mamãe! Oi! Aqui? É! É! Porque eu quero pôr embaixo da mesa, como se fosse um mar mesmo. Agora eu tô aqui numa outra loja de festas, de decoração, que eu não conhecia. Eu tô vindo agora aqui pra ver, então vamos ver como vai ser. Passando um homem estranho aqui, olhando. Mas foi tudo bem. Então eu vou lá nessa loja aí, se der pra eu filmar alguma coisa, eu filmo, porque eu quero ver se eu acho algumas coisas que eu tô precisando ainda, tá? Bom, já fui lá na lojinha, aí o que eu comprei. Esses daqui que parecem uns tubetes, tá vendo? Mas ele é de bolha de sabão, pra dar pras crianças. Eu peguei roxo e verde. O verde. E peguei também a bexiga verde, que eu não tinha achado ainda, da cor que eu queria. Então isso é o que faltava, tipo, pra decoração e o que eu queria mesmo. Acho que agora não falta nada. E agora é só, assim. Agora o que eu tenho que correr atrás é coisa de comida mesmo, né? Que eu vou... Acho que eu vou partir de quarta-feira, que a minha mãe vai estar aqui, aí ela vai comigo. Quero tentar tirar as fotos dela com a roupinha, tudo hoje. Mas eu não sei se vai rolar, porque ela não dormiu. Então eu não sei se ela vai estar com um pique, né? Pra tirar. Mas vamos ver. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje é quarta-feira. Hoje é aniversário da Isa mesmo, dia 18. E eu tô aqui adiantando algumas coisinhas. A Isa tem essa cartela de adesivo aqui, ó. Grande, enorme. Desde o chá de bebê dela, que eu fiz. E sobraram alguns. Então eu tive a ideia de pegar esses pequenininhos e colocar aqui nesses tubetes, só pra dar uma... Uma carinha de... Mais personalizado, né? Tá vendo? Então tem bem pouquinho. Só tem nove desse daqui. Tá vendo? Esse pequenininho aqui, que eu só vou pôr na mesa pra dar um enfeitinho. E esses daqui são os das crianças, que eu vou dar pras meninas. E o verde pros meninos. Até o verde eu coloquei o adesivinho mesmo, só pra dar uma... Uma gracinha, né? Essa daqui já tá com água, porque a Isa tava brincando. Eu coloquei pra ela brincar já. Eu não vou aparecer, porque eu estou extremamente... Cara de louca, descabelada. E pra ajudar, ainda tô com o nariz... Nariz não. Tô com o olho todo inchado, por conta da rinite tá atacada. Então é isso. Eu tô fazendo esse aqui. Pra adiantar, eu vou pôr água só no dia mesmo. Na hora que eu for colocar. Ou no sábado, né? Tudo. Não vou pôr antes que... Vai que vaze, não sei, né? Então eu vou pôr só na hora. Aqui eu tô... Falta ainda comprar... Ainda tô decidindo que eu vou pôr. Mas ou vai ser confete, ou bala de goma, alguma coisa do tipo, né? Que eu tô decidindo aqui ainda pôr nesses aqui. E... É só, por enquanto. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira. A gente foi... Eu e minha mãe foi na doceria. Minha mãe já tá aqui. Ela chegou ontem. E aí nós vamos comprar os docinhos pra colocar nas caixinhas personalizadas. E pra ter também. Então eu vou começar a colocar já. Porque assim eu já tenho uma noção. Se vai dar tudo. E o que faltar. Enfim. Aí eu vou mostrando pra vocês. Ó, os docinhos que eu comprei foi esses. Esse fine aqui de beijinho. Aqueles... É... Filulitinho que você põe, né? No... No pozinho. Bala de goma. Moranguete. Marshmallow. Esse daqui, ó. É chiclete. Balas. E pirulitos. Esses foram os que eu comprei. Agora eu vou... Eu tô pensando em pôr esses aqui. Nesse menorzinho. E vou ajeitando. Aí conforme for colocando, eu vou mostrando pra vocês. As caixinhas estão aqui, ó. Já abri. E aí eu vou mostrando. Ó, essa daqui eu já terminei de pôr. Porque senão vai ficar muito cheia. Então eu coloquei um fine, um daqueles... Daquelas balinhas. Um pirulito e umas balinhas. Aí fechadinho. Fica assim, ó. As outras eu estou enchendo ainda. Os tubetes eu coloquei bala de goma. Eu abri essas aqui. Saquinho, né? E já coloquei aqui. E aí agora eu vou... Como já foram todos os que tinha que usar. Eu vou colocar todos esses que sobraram. Agora todas essas aqui. Pra encher bastante. O que que é isso? É do meu aniversário. Do seu aniversário? Ah. Manda tchau, pessoal. Tchau, tchau. Manda um beijo. Essa daqui, ó. Eu coloquei... Como ela é bem pequenininha e frágil. Eu não posso pôr muita coisa. Senão a casga. Aí eu coloquei um moranguete. Um pirulito. E dois dessas balinhas. Aí fechadinho, ó. Fica assim. Senão ela fica muito pesada também. E acaba que... Começa a estourar e rasgar. Aí eu fechei com durequinhos aqui. Ó, então nessa maiorzinha aqui. Que chama Milk. Tá... Tá uns dois de cada coisa. Aqui tem bastante coisa. Essa daqui é bastante bala. Pirulito. E essa daqui, o baúzinho, também. Só que ele deu uma amassada. Então eu vou tentar consertar ele aqui. E ver o que eu faço com ele. Mas também eu coloquei bastante bala. Esse resto que sobrar, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. O baúzinho aqui da... Que era do meu sogro. Que eu falei que eles emprestaram. O que que eu vou fazer? A minha intenção era comprar aquelas moedinhas, sabe? De chocolate pra pôr aqui. E parecia um tesouro. Mas como sobrou bastante doce, eu vou colocar tudo aqui. E aí vai fazer parte também da decoração, né? De enfeitar. Fala oi, Renan. Ele quer falar oi, pessoal. E aí, galera? Deixe muitos likes. Compartilha. Isso aí. Pelas férias do Maurício. Pra resolver pintar tudo, né? É. Obrigado.